Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação. Após sair a confirmação de que o Flamengo fechou a contratação e que Sotildo chegou hoje aí no Rio de Janeiro, tá? Pra assinar com a equipe, sai agora a informação da data da apresentação de Sotildo. Sotildo vai passar por exames médicos, vai ali conversar com a direção, vai assinar seu contrato. Pra depois, obviamente, ser apresentado, tá bom nação? E a informação que temos é de que ele será apresentado na quarta-feira, tá pessoal? Na ação, na quarta-feira então, o Sotildo será apresentado na equipe do Mengão. Chegou hoje, vai aí então, como eu disse, fazer os exames médicos, vai ali conversar com a direção, conhecer ali o CT do Flamengo, conhecer a estrutura do Mengão e será apresentado então na quarta-feira, tá? O Flamengo pegou o jogador por empréstimo de um ano, ou seja, até o final de junho de 2023, com uma opção de compra no final do empréstimo. Beleza, nação? Resumindo, a notícia é essa pra vocês, tá bom? Lembrando aí que não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação de Sotildo, tá? O Flamengo tentou também recentemente. Quando ele estava no Toronto FC, antes do atleta se transferir para o Tigres do México, que é a atual equipe do jogador venezuelano, tá? E lá no Tigres deve ter acontecido algumas coisas que o próprio clube colocou o atleta no mercado, colocou o atleta pra ser negociado por conta de indisciplina e tudo mais, foi isso que soltou a mídia, tá? E o empresário do Sotildo foi quem ofereceu o Sotildo ao Flamengo, tá? Não foi o Flamengo que foi atrás dele, o Sotildo foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo, como perdeu aí o Bruno Henrique recentemente, foi então e conversou, sentou ali, sentou com os representantes do Sotildo, sentou ali com a direção da equipe do Tigres e tudo foi acertado. Então o Tigres queria se livrar do atleta por conta de indisciplina e não tá aí rendendo o esperado, queria se livrar do salário do jogador e então aceitou a proposta de empréstimo para o Flamengo. O Flamengo vai arcar com todos os salários do Sotildo durante esse um ano de empréstimo ao clube e depois se quiser contratá-lo em definitivo, terá uma cláusula ali de opção de compra no contrato de empréstimo, tá bom, nação? Resumindo, a notícia é essa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço, até a próxima notícia!